Veja, a gente precisa entender que no Brasil a dimensão de raça e classe não são duas dimensões apartadas, elas estão intrinsecamente conectadas. Então nós temos uma desigualdade de classe muito grande que divide pessoas de baixa renda de outras classes ou de outros grupos de renda. Nós temos uma desigualdade de classe que se manifesta no acesso ao ensino básico. Então a gente sabe que o ensino básico público é de qualidade bastante inferior e atende mais à população pobre, enquanto o ensino privado atende à população mais rica e é de qualidade um pouco superior, mas a gente tem dentro desse sistema uma estrutura discriminatória também, ou seja, mesmo quando a gente compara alunos com as mesmas condições, na mesma escola, na mesma classe, mas que tem cores e raças diferentes, no mais claro, o aluno mais branco tem mais chances de ascender. Por isso que o sistema brasileiro é bastante bom, no sentido de que ele entende a desigualdade de classes como uma desigualdade fundamental, mas entende que dentro dela você tem grupos raciais que ainda sofrem com o peso adicional da discriminação. Legenda Adriana Zanotto